Mas se esse acessório apresentar defeito, você pode ter certeza que o cliente vai ficar muito chateado com você, vai falar de você para outras pessoas. Então essa dica que eu irei falar agora, você vai evitar muitos problemas. Olá a todos, Josael Celulares. No vídeo de hoje vamos falar problemas com acessórios. Pessoal, sabemos que acessórios são muito baratos, né? Películas, carregadores, fone. A gente que compramos em várias quantidades pega nenhum preço até bom. Mas também sabemos que a maioria deles vem com problema. Tem carregador que vem com problema, tem fone que vem com defeito. E às vezes não testamos eles e já colocamos para vender. Aí digamos que vem um cliente que ele vai viajar, só que ele vem com tanta pressa que não dá para ele testar. Ele já vai, compra na sua mão, confiando que está bom, paga e vai embora. Ele vai nessa viagem, essa viagem vai demorar umas 4 horas. Então ele precisa desse fone. Quando ele vai abrir o fone, que vai colocar, o fone não presta ou só está funcionando de um lado. Imagina o transtorno, a dor de cabeça que esse cliente vai ter. Ele dizer, olha, comprei, não funcionou, minha viagem, como vai ficar? E aí pessoal, no outro dia ele vai voltar. Você vai dar um outro fone a ele, com certeza. Mas imagine o quanto ele está chateado, porque perdeu de estar escutando os vídeos dele, as músicas dele naquele momento. Então o que você pode fazer para evitar isso? Assim que você comprou seus fones, seus carregadores, quando você tiver um tempinho, vá testando de um por um. Viu que está bom, já separa. Esse está bom, esse não está. Para quando chegar uma pessoa para comprar, você vender um produto que você tem certeza que está funcionando. Que você tem certeza que está bom. Fazendo isso, você vai evitar esses problemas aí. Imagine você vender um carregador, o rapaz comprar aí na pressa, achando que está funcionando. E você também não tinha testado, você não sabe como está. Quando chega lá na casa dele, às vezes mora muito longe. Quando vai carregar o aparelho, não carrega. Aí você pode dizer, ah, mas poderia ter testado, ele ter testado antes. Mas às vezes ele estava com pressa. Vocês sabem que hoje em dia tudo é na correria, tudo é nas pressas. Então pessoal, teste bem antes as coisas e evite esses prejuízos, essas dores de cabeça. Um abraço a todos. Josael Celulares.